A BUDDY é a almofada multifunções que apoia a mamãe durante a gravidez e na amamentação. O seu interior é em micropérolas, astrafinas e o exterior em algodão orgânico, tornando-a suave e flexível. Tem 180 cm de comprimento. Poderá transformar a almofada num ninho com o kit BUDDY RELAX. Minha PART A BUDDY RELAX COMPENA 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 COMPECENTIVE